Desde que a humanidade existe, desde que o homem começou a desenvolver a razão, desenvolver a consciência, ele já percebe essas manifestações, essa interatividade do mundo, do outro plano, do outro lado da vida, ou seja, da vida espiritual com a vida material. E aí, eu gosto muito de trazer Herculano Pires. Ele tem uma obra que se chama Espírito e o Tempo, que é uma retrospectiva desde os povos mais primitivos até a gente chegar no que ele chama de mediunidade positiva, que já é com a doutrina espírita. Então, ele vai, através de estudos de Ernesto Bozzano e outros que à época fizeram, antropólogos que fizeram um trabalho buscando essa compreensão, essa constatação. Então, ali o Herculano vai falando, desde o início, desde aquele povo mais primitivo, eles já percebiam, quer dizer, ainda quase que vivendo praticamente na forma de instinto, sem muita consciência até de si mesmos, mas eles já percebiam que existia uma força misteriosa, que eles diziam que impregnava, que imantava os objetos. E hoje, esse conhecimento foi se passando e hoje os polinésios, eles entendem que essa, chamam essa força de mana e orenda. Então, assim, desde esses povos mais ainda selvagens, que essas manifestações, elas são percebidas, são constatadas, e eles atribuíam isso a deuses e depois passaram também a atribuir aos ancestrais. Então, a gente tem vários frentes aí de estudos de paleontologia, de antropologia, que vão dizer que desde lá do período paleolítico, lá da época do Homem da Idade da Pedra, esses cultos religiosos, todos que aconteciam, eram inspirados pelos desencarnados. Então, isso também é muito evidente na forma como eles sepultavam seus mortos, todo aquele cuidado que eles tinham, porque eles compreendiam que a vida continuava de uma outra forma, e que muitas coisas que eram colocadas ali, elas poderiam ser, vamos dizer, transmutadas, levadas para esse mundo espiritual. Então, em cada povo, em cada época, a gente tem essa percepção. Na cultura oriental também, isso é muito forte. E a Joana de Ângeles, ela fala que não existiu, até hoje, não existiu nenhum povo no qual não haja ocorrido a fenomenologia transpessoal ou de natureza mediúnica, que nada mais é que esse interrelacionamento entre um plano, que é o plano espiritual, para o plano material. E aí, chegando mais próximo, a gente vai ter no Velho Testamento, principalmente no Evangelho de Jesus, a gente tem várias narrativas que nos colocam realmente a refletir essa verdade que a doutrina espírita depois vem colocar, porque Jesus vai dizer em várias passagens, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e tantas outras passagens evangélicas em que Jesus vai deixar ali para a gente esses indícios ou até essas verdades, mesmo em forma de verdades, essas constatações da continuidade da vida após a morte do corpo físico. E Kardec, então, que é o que nos traz a doutrina, ele se dedicou a uma forte investigação dessas faculdades tidas como paranormais e constatou a legitimidade dos fenômenos da sobrevivência do Espírito após a morte biológica. Então, especialmente a doutrina espírita, ela trouxe essa valiosa contribuição que se trata de uma crença lúcida, de uma crença racional na sobrevivência da consciência ao aniquilamento do corpo físico ou biológico. Então, essa confirmação, essa constatação, essa crença na imortalidade do Espírito vai trazer para a gente, vai elucidar inúmeras dificuldades de explicação lógica em torno de várias ocorrências, não só de natureza física, como também psicológica. E perceber também, para que a gente possa perceber a vida e a morte sob um outro prisma. Porque a partir dessas verdades, dessas constatações, a gente consegue entender, como eu falei, dificuldades aqui, que a gente vê as diferenças entre cada um de nós. As dificuldades são diferentes, né? Até na nossa chegada de natureza física, se a gente vem com uma doença, se a gente vem com uma deficiência, se a gente vem com uma dificuldade, isso tudo, a partir dessa nova compreensão, isso passa a ter um olhar diferente, porque a gente deixa de ter aquela ideia daquele Deus punitivo, daquele Deus que preteriu um e, vamos dizer, brindou o outro com benesses e preteriu um ou outro com dificuldades, com sofrimento, com dor, com deficiências. Então, a gente tem esse outro olhar. Então, a partir desse esclarecimento que a doutrina espírita faz, a gente consegue perceber melhor. E isso é de vital importância, porque até hoje a gente sabe que o ser humano, ele se perturba com essas considerações a respeito da vida, a respeito da morte, nessa dualidade que a gente fala de fenômenos que nada mais são do que dois aspectos de um todo, o aspecto material e o aspecto espiritual. Por isso, quando a gente fala na vida e morte, sob o ponto de vista biológico, a Joana de Ângeles, e essa dificuldade de compreender e de viver isso, a Joana de Ângeles fala o seguinte, que o nosso ego, o ego que predomina no ser humano, ele faz com que pensemos, o nosso pensamento gire sempre de forma agradável em torno de alguns interesses que são desse plano. E que então a nossa vida só seria plena de prazer, de despreocupação em relação a tudo e seria então em decorrência desse pensamento egóico e até poeril, que ela fala às vezes, que a gente entende que tudo tinha que transcorrer de maneira fácil, sem impedimentos, sem luta, sem dificuldade, porque somos só credores de privilégios e que isso, na verdade, não existe. Então, a gente passa da conquista da perfeição. Então, a gente tem duas fatalidades, a do corpo biológico, que é o perecimento, que é a morte, e a do espírito, que é a conquista da perfeição. Então, é natural que essa essência, não essência, o que a gente chama de espírito, ou alma, ela não vai cessar de existir, mesmo quando ocorre a cessação do corpo biológico. Ao contrário, sobrevive a essa desarticulação dos campos da matéria, pelo qual ela se expressou, mas ela continua. Então, interessante também a gente falar que nesse fenômeno da morte, as características nossas da vida, elas vão permanecer imutáveis, ou seja, no mundo do espírito. E aí, uma ressalva, eu gosto muito de falar isso quando a gente conversa lá nos estudos, que não tenhamos aquela ilusão infantil de que morreu o corpo físico, no plano espiritual, vamos todos já santificados, não vamos, vamos exatamente como desencarnamos, como morremos fisicamente aqui, vamos chegar lá no plano espiritual da mesma forma, com as mesmas características. E também é interessante colocar, lembrar de falar, que a benfeitora Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que a morte como uma atividade destrutiva, se a gente entendesse assim, ela negaria todas as conquistas da própria natureza. Seria a aceitação tácita e irracional de que o nada produziu tudo, para logo retornar ao não existente, consumindo a inteligência e a pulsação vital do universo. Olha como que isso é profundo, né? Joana dizer que, se a gente entender como uma morte a destruição de tudo, o que a gente tá aceitando de forma irracional? Que o nada produziu tudo e depois voltou para o nada. Ou seja, uma coisa meio sem sentido, né? Até porque essa experiência na carne, ela é muito profunda. Ela é uma experiência, para nós, que estamos aqui no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, é uma experiência difícil, não é uma experiência fácil, não é uma experiência de gozo, de prazer e de alegria, a não ser essas que o nosso ego, né, entende como felicidade, como gozo, como prazer, as coisas do mundo material. E que a gente entende que não é isso, né? A doutrina espírita coloca muito bem que a gente, esse objetivo maior, esse aprendizado, essa perfeição aí que estamos fadados, ela exige um trabalho interior, um esforço contínuo e que não é, não fácil de fazer. Joana sempre fala, é um parto dorido, é um parto dorido, ou seja, é um renascimento com muita dor, com muito esforço, elas também sempre reforçam isso, né? Então, entendermos que o pensamento, assim como a nossa inteligência e a nossa consciência, são expressões do nosso espírito imortal. E essa compreensão acerca da vida e da morte biológica, traz um grande conforto pra nós moral e nos liberta desse medo, né? De enfrentar a morte, porque é um medo infundado, nós vamos enfrentá-la em algum momento. E existe, então, um conforto maior quando a gente pensa, né? Que talvez uma tarefa ficou interrompida por uma desencarnação precoce ou não, mas a gente, com essa compreensão que a doutrina espírita traz, a gente sabe que nada fica interrompido, né? A gente vai ter condição de continuar num novo perfil, numa nova configuração, numa nova oportunidade. Então, cada etapa que a gente vence vai abrindo campo pra uma nova realização. Então, à medida que a gente vai progredindo, que a gente vai avançando, a gente vai abrindo novas possibilidades. e aí passo a passo, sem a gente ficar angustiado, sem ansioso, a gente vai ter oportunidade de renovar os nossos propósitos, os nossos ideais. E aí, gente, eu gosto sempre de trazer essa reflexão de que tudo bem, a gente já sabe que a imortalidade da alma ela já é percebida, ela é constatada, desde que o homem se entende, através dos tempos, a humanidade foi percebendo isso e foi se reportando a esse mundo espiritual. A gente já sabe o que é o corpo físico, que é perene, que ele tem prazo, que ele vai findar, que a gente não vai permanecer nesse corpo aqui eternamente, que num momento definido por Deus, quando a gente tiver o propósito terminado ou não, mas a gente tem um tempo pra cumprir aqui as coisas, com as quais a gente se comprometeu, se cumpriu, se não cumpriu, outra palestra, mas a gente tem um tempo e quando esse tempo finda, a gente retorna a nossa morada, que é a nossa morada mesmo, principal, definitiva, que é o plano espiritual, com oportunidades de retornar, como lá o mito de É, Platão vai muito bem dizer, a gente toma a aguinha lá do lébis, esquece de tudo e vem aqui, porque se a gente também se lembrasse de tudo que a gente já errou e às vezes a gente vai se deparar, conviver com alguém que a gente já prejudicou ou que já nos prejudicou, seria muito difícil, já é difícil sem lembrança, com lembrança, então seria quase que impossível, então aí a gente também vê a justiça, a providência divina atuando a nosso favor. Então, o que é, afinal, o sentido de estarmos aqui nesse corpo material, né? Então, viver é parte de um pacote onde superar as nossas dificuldades e alegrar-nos com as nossas superações, amar a nossa condição humana, aprender tudo que for possível, aprender, especialmente, beneficiar a todos que a gente possa beneficiar, né? E esse beneficiar não pode ser só meta, a gente tem que realmente ter atitudes nesse sentido, né? E depois, nos despedir serenamente desse cenário e seguir o curso natural das coisas, que é retorno ao mundo espiritual e novamente aqui nós temos a oportunidade de, uma vez nesse, na carne, na matéria, vivenciarmos, né? E continuarmos essa escalada nossa rumo à nossa perfeição. Eu gosto também de citar Sêneca, que era um, foi um filósofo estoico, que ele falava o seguinte, que vai chegar um dia em que nós vamos ver novamente a luz e que aquilo que parece morrer apenas muda de forma e que a gente tem que partir com muita serenidade porque a gente vai ter que voltar. Então, ele também nos chama a perceber o retorno cíclico de alguns fenômenos, a natureza, como ela é cíclica, né? Ela tem os, vamos dizer, a primavera, verão, outono, inverno e volta, primavera, verão, outono e inverno, dando um exemplo. Então, a natureza já mostra isso pra gente como tudo é cíclico. E ele fala que a gente não vai ver nada se extinguir no universo, mas todas as coisas declinam e voltam alternadamente. E olha, Sêneca também viveu bem pertinho ali, entre 4 e 65 anos antes de Cristo. E ele também já falava sobre essa reencarnação, ou seja, que tudo é cíclico, né? Tudo tem um vai e volta e retorna. E aí, trata então o que é isso que ele está dizendo desse retorno do homem à vida, não como uma crença, não como uma dedução, mas a partir de uma observação a gente vê que a natureza ela é um eterno retorno e a nossa natureza humana faz parte da grande natureza. Ele fala também que a primavera sempre volta e aí ele questiona, mas se você dizer que as flores a primavera retorna, mas as flores são outras, não as anteriores. Ora, sim, as flores são outras, são outros corpos, porque a gente já sabe que os corpos vão ter que se renovar, porque eles são perecíveis, mas que a gente não sabe, a gente não conhece a natureza íntima das coisas para saber se não são as mesmas, ou seja, que estão retornando também. Eu gosto muito desse exemplo, quer dizer, se a gente pensar na natureza, nós fazemos parte dessa natureza, de que tudo é cíclico, e aí ele fala, a primavera retorna, e a gente como bom contestador vai dizer, ah, retorna, mas são outras flores, aí ele vai responder, são outras flores, mas, lógico, porque são corpos, e os corpos vão ter, são perenes, e eles vão ter que se renovar, mas a gente não sabe a natureza íntima para dizer se são elas as mesmas lá que estão retornando também, olha que lindo isso, né? Então, a partir dessa compreensão, desse fenômeno da vida e da morte, a gente tem que ter em mente a necessidade, porque esse é o nosso propósito, de consagrar nossa experiência de vida ao bem. E Sêneca também, citando mais uma vez o filósofo, ele dizia o seguinte, que o tempo de uma vida já consagrada ao bem, ele fala que ela vale mais do que uma vida toda, um pequeno tempo, ele diz o seguinte, que um dia só para o sábio, que é aquele que já entendeu e já vive o seu propósito de vida, é mais longo do que a vida todinha de um ignorante, olha como que isso é forte também, né? Um dia só para o sábio, quem é o sábio na visão dele? Aquele que entendeu e vive o seu propósito de vida, é mais longo do que uma vida toda para o ignorante. Então, ou seja, nos tornarmos sábios, compreendendo e vivendo o nosso propósito, que é o que nós viemos fazer no mundo, o que nós viemos. A gente já entendeu toda essa dinâmica de idas e de vindas, mas isso tem um propósito, propósito de evolução, um propósito de buscar perfeição, mas ela tem um sentido. Em cada vinda nossa, como vocês viram lá no mito de era, a gente citou, eles vêm com uma proposta e essa proposta que eles vêm está muito relacionada à anterior, ao que eles aprontarem na anterior, vai vir uma proposta nova, ou seja, nós temos propósito, mas o grande propósito é aportar valores, é sairmos melhores do que chegamos. Esse é um grande propósito, saímos dessa experiência melhores do que aqui chegamos e nós temos que nos esforçar por isso. aportar valores, trazer o bem, sermos veículos do bem, porque nós viemos trazer valores não só para nós, mas também para o mundo e aí o tempo vai nos acrescentando essas possibilidades e oportunidades de ser. Então, em qualquer momento em que a morte venha, bata aqui na nossa porta, venha nos levar, a gente precisa estar, como disse Sêneca, leves, serenos, mas por quê? Porque estaremos de consciência de dever cumprido. Qual dever cumprido? Porque eu fiquei pensando aqui no estudo aqui para falar com vocês, eu fiquei pensando o que é o dever cumprido, porque muitos de nós podemos pensar assim, ah, é ser um grande médico, é ser um grande cientista, um grande filósofo, um grande orador, espírito, um grande estudioso disso ou daquilo, ou ser o melhor naquilo que a gente faz. Mas a gente está pensando, sob o ponto de vista novamente material. O nosso propósito da nossa essência de vida é sairmos melhores do que nós chegamos. Então, eu posso ser a melhor no que eu quiser, ou no que eu conseguir, mas, dentro de todo esse contexto sob o ponto de vista material, eu preciso estar o quê? Desenvolvendo, aportando valores para mim. Porque à medida em que eu aporto valores para mim, eu aporto para o mundo. Então, esse é o grande esforço, né, do autoconhecimento, do autoburilamento, de olhar para dentro, conseguir olhar para dentro, perceber aquilo que a gente ainda precisa trabalhar, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, mas, é ponto assim, fulcral, sairmos melhores dessa experiência do que aqui chegamos. A gente, se não me engano, Sêneca também que fala, ele ou Marco Aurélio, não me lembro agora, que fala o seguinte, que antes de morrer, mata um pouco, tenta matar um pouco dos defeitos que tem antes de morrer, fisicamente falando. Então, é isso. Então, esse grande propósito de vida, sabedores de tudo isso, a gente já sabe que temos um propósito de estarmos aqui. Tudo bem, a gente precisa, sob o ponto de vista material, nós temos que trabalhar, nós temos que sobreviver, nós necessitamos das coisas da matéria, mas não é só isso, nós precisamos aportar valores à nossa vida. Então, ou seja, para quando a gente for, quando essa morte física, ou seja, essa passagem desse plano para o outro plano, ela seja serena, ela seja tranquila, por quê? Porque eu vou com a minha consciência tranquila de que eu cumpri o meu propósito no mundo. Qual o meu propósito? Entrei em contato com o bem, fui capaz de servir a ele, através de mim, ele se manifestou no mundo, e aí sim, meu papel está realizado, ou seja, o palco da vida, se foi grande ou se foi pequeno, isso não importa. importa que eu entrei em contato com o bem, que eu desenvolvi o bem, eu fui capaz de servir a ele, né, e através de mim ele se manifestou no mundo, de alguma forma. E aí a gente entende, a gente sabe que a vida, ela traz múltiplos fatores que vão depender da gente, mas a gente vai estar tranquilo de que a gente fez aquilo, veio fazer no mundo aquilo que a gente teve uma proposta e a gente deu conta de fazer. Ou seja, realizamos a nossa condição humana, colocamos a plenitude de todos os nossos potenciais em ação, a plenitude dos nossos valores o que? Humanos, né, ser e servir ao mundo como ser humano, que é realmente aquilo que nos cabe. Então é isso, seguirmos, né, com consciência plena desse propósito, com confiança na justiça divina, sabendo que muitas coisas interferem sim na nossa vida humana, a gente tem as leis aí da causa e do efeito, né, a gente sofre interferências nossas internas e externas, né, mas confiar que a justiça divina, nela sempre vai prevalecer, seja o que for que aconteça. Então, sendo assim, devemos viver conscientes do nosso propósito maior, que é vivermos a aprender, aparar as arestas, crescer, superar as nossas dificuldades, nos aproximar cada vez mais da nossa verdadeira humanidade. e com toda essa compreensão, a gente vai olhar, então, os problemas, os infortunos que sempre vão existir, sem fuga, sem revolta. Jung dizia que se a gente vira as costas aos problemas, eles não vão deixar de existir, eles simplesmente vão nos pegar pelas costas. Então, que os problemas não nos peguem pelas costas, né, eles fazem parte do nosso pacote, do contrato, do compromisso que a gente assumiu e a gente deve tentar cumprir ao máximo esse compromisso para tanto, né, nos esforçando ao máximo, que é o que a benfeitora Joana sempre fala, esforço contínuo, esforço contínuo. E aí, sobre a morte, especialmente, né, a gente perceber que nós morremos todos os dias, porque todos os dias a gente deixa, vai deixando um pouquinho de nós no passado, pouquinho de nós que não retorna mais. Cada, cada momento é único, então, deixa, vai para o passado, é uma morte, né, cada coisinha, cada momento, cada experiência que a gente vai deixando no passado, ela tem uma representação também de morte. E Sêneca, vou citar novamente, ele dizia o seguinte, que a gente morre todos os dias, que não é o último grão de areia que cai lá na ampulheta, que esvazia a ampulheta, que define a nossa morte, mas todos os grãos que caíram antes, ou seja, todos os dias está caindo um grãozinho. Tem, na mitologia grega, eles dizem, diz que o seguinte, que quando a gente vem ao mundo, no primeiro sopro, Zeus vira a nossa ampulheta, ou seja, a gente começa a morrer no instante em que nascemos. Isso, gente, sob o ponto de vista material. Então, a morte não é o último grão. Todos eles, à medida que eles vão caindo, eles vão anunciando essa morte material. Por isso, valorizamos mais a cada instante, cada oportunidade, aprendendo ao máximo. A vida nos ensina a cada instante. E sobre o bem, como eu falei, Emmanuel fala que nós somos convidados e temos oportunidade de servir ao bem 24 horas do dia. Então, não é que a gente não tem tempo, ainda não aposentou, não. 24 horas no dia, nós temos oportunidade de servir o bem, de ser uma manifestação do bem no mundo. Então, para a gente finalizar, não sei nem se eu já estou estourando aqui, porque a gente teve aquele problema lá do som. Mas, então, que a morte do corpo físico, ela não seja temida, porque ela faz parte da nossa natureza. Mas que ela seja nossa conselheira. O filósofo também, Marco Aurélio, também filósofo estoico, ele fala o seguinte, que a morte seja nossa conselheira, pois ela nos diz o que devemos estar fazendo hoje se fôssemos morrer amanhã. Portanto, preenchendo todos os nossos dias de valor. Então, com essa compreensão da doutrina espírita, com essa reflexão do que representa a vida orgânica, do que representa a morte, dessa vida orgânica, desse corpo orgânico, perene, na natureza toda, e dessa constatação também, desse retorno que nós fazemos, dessas oportunidades que nós temos a cada vinda, em papéis diferentes, em momentos históricos diferentes, e à medida em que vamos, então, ganhando consciência, razão, nós vamos, então, evoluindo, até que cheguemos a essa perfeição que nos é fatalidade. Nós vamos todos chegar lá, mas é um processo, e o processo nada mais é do que um passo depois do outro. A gente não vai dar salto, a gente vai fazer um passo depois do outro. A gente pode dar passos mais largos? Pode. Vai depender da gente. A exemplo disso, a gente tem, por exemplo, Paulo, e tantos outros que deram passos saltos, quase saltos, mas a gente vai perceber lá em Paulo, em toda narrativa, quem não leu, leia Paulo Estevam, a gente vai ver em toda narrativa dele, como que esse processo de transformação, a gente entendeu numa única existência ali, mas foi muito sofrido, foi muito intenso. Essa transformação do Saulo para o Paulo foi muito intensa, mas ele fez aquele esforço que lhe competia e ele abraçou sem medo, inclusive olhando a sua sombra tenebrosa. Ele aceitou tudo aquilo que ele havia feito e tentou, então, se redimir num trabalho no bem. É isso, né? Ele encontrou o bem e passou a ser uma manifestação do bem no mundo, como ele mesmo disse, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, essa é a ideia. E a partir de tudo isso, quando a morte física chegar, a gente tem essa consciência tranquila de que a gente viveu o nosso propósito existencial. e quando também a morte chegar para os nossos entes queridos, a gente não fique, a gente fica triste porque a gente sente saudade, é lógico, isso é natural, mas que a gente não tenha revolta, que a gente não tenha desespero. Pelo contrário, se a gente for pensar sobre o ponto de vista que a doutrina espírita nos coloca, é motivo de nos ficarmos felizes por aqueles que já foram, no sentido de que eles vieram, cumpriram aquilo que estava proposto para eles, já se libertaram dessa etapa, já estão se preparando para um retorno. Então, e também saber que isso não acaba, a gente vai se reencontrar, seja no plano espiritual, seja em novas oportunidades, então, acho muito reconfortante. mas pelo lado de reconforto é um, mas a responsabilidade nossa também é muito grande, porque nós precisamos não só verbalizar, compreender tudo isso, mas viver isso, viver esse conhecimento, essa verdade que a gente já traz, já tem aqui conosco. Então, era isso que eu queria falar para vocês, quando a gente optou pelo tema que é um tema abordado pela benfeitura Joana de Ângeles, Fenômenos da Vida e da Morte, nesse sentido, de fazer essa, dar uma clareada aí, tem muita gente que está chegando na doutrina ainda agora, de que, então, essa imortalidade da alma, reencarnação, isso não é da doutrina espírita, isso é de, de vários, das correntes, sejam filosóficas, religiosas, múltiplas, de todos os tempos, elas estão colocadas, muito bem colocadas, agora cada um interpreta e vive isso de alguma forma, nessa constatação que a gente não pode fugir dela, de que a morte vai chegar, ninguém vai ficar para a semente, infelizmente, ou acho felizmente, que eu sou uma que não gostaria de ficar, eu acho que a gente tem um prazo aqui, que possamos, então, entender o que que Deus nos pede, cumprir da melhor maneira a nossa proposta e vamos seguindo etapas aí, vamos em frente, não é? Vamos em frente, porque teremos novas oportunidades de reparar, de corrigir os nossos erros e de cada vez mais sermos disseminadores, transformadores do que está em volta de nós. Então, eu agradeço vocês, espero ter contribuído com essas reflexões de alguma forma, é isso que a gente busca quando a gente se propõe a fazer a palestra, e eu queria finalizar com uma prece, que lógico não é minha, essa prece, ela na verdade ela está em forma de música, chama Luz Divina, depois vocês podem procurar, o Júlio Vidal canta, o pessoal lá do Projeto Ser canta, mas é uma prece que está, chama Prece dos Aflitos, a música é Luz Divina, mas a prece se chama Prece dos Aflitos, está num trecho do livro Paulo e Estevam, quem já leu o livro vai lembrar. Então, é Prece dos Aflitos, então eu peço a vocês agora, se a gente, quem puder aí, cada um na sua casa, puder fazer uma respiração, se possível fechar os olhos, buscar elevar o pensamento ao nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, para a gente ouvir então, porque elas são de muita profundidade. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que nunca secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade, sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz de tose imortal, Senhor Deus. Boa noite a todos vocês, muito obrigada mais uma vez, uma boa semana, um bom feriado, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais. Abraço. Fiquem com Deus.